O cara que reclama sempre E você demora Que sai com os amigos E esquece da hora Que tá todo tempo Querido bebê E quando tá bêbado Esquece de você E reclama da cirrose Fica tomando glicose Esse beco sou eu O cara que chega Com um arranhão no braço Perdendo a cachaça E trocando os passos Inventa mentiras E solta um migué Dizendo que onde tava Não tinha mulher Você fica brigando lá em casa Mas é culpa da cachaça Esse beco sou eu O cara amanhoso Que já perdeu o juízo Fica de joelhos Esse beco sou eu Esse beco sou eu Esse beco sou eu São tantas bebeções É isso aí galerinha VIP Se vocês gostaram do vídeo Cliquem em curtir E divulguem no Facebook Assistam também outras gravações Aí ao lado E se inscrevam em nosso canal Pra vocês saberem das novidades E se inscrevam no canal